E tem o Almiteres aqui, eu sendo o Mancini, colocaria o Rai Ramos fixo lá na direita, acredito como um ponta, sem responsabilidade de marcação. E aí, Sérgio Ponte, concorda, discorda, vale o teste do Rai Ramos como um ponta, passa o trem bala adiante. Nem pensar, Rai Ramos é lateral e lateral. A história de improvisar já baixa tanta improvisação.